Tubarão e Concórdia decidem nesta quarta-feira quem vai para a final do Campeonato Estadual de Futsal. Os tubaronenses chegam ao oeste do estado com vantagem. No jogo de ida, na Arena Stener Sorato da Silva, o Tubarão venceu por 4 a 1 e agora precisa de pelo menos um empate para se classificar para a final. Em caso de vitória do Concórdia, o jogo vai para a prorrogação e os donos da casa passam a ter a vantagem do empate. O jogo será às 8h15 da noite. Na outra semifinal, a disputa será entre Jaraguá e Joinville, atual campeão da Liga Nacional.